É bonito que eu nasci para mim Sou feliz, pois eu sou te louco aqui Já tenho que ir pra dar esse palado Só pra contar sinfonos, não para o marinho Com o mundo que eu tenho aqui, por ti Só pra contar sinfonos, não sei se eu tenho aqui Só pra contar sinfonos, não sei se eu tenho aqui É bonito que eu tenho aqui Já tenho que ir pra dar esse palado Já tenho que ir pra dar esse palado Só pra contar sinfonos, não para o marinho